Olha, vai começar a sair pipoca. Fala pra vovó. Vai começar. Vai começar a sair pipoca. Já tá saindo, vovó. É que a mamãe hoje pôs pouco milho. Se a mamãe tivesse colocado muito milho, ia sair muita pipoca. Mas agora a mamãe só colocou um pouquinho, aí tá saindo. Olha. Olha, mãe. Ele achou uma graça. Só que hoje é a primeira vez que eu tô fazendo aqui nesse lugar. Eu sempre faço lá na cozinha. E daí já entrego pra ele.